Fala molecada, tudo joga com vocês? Comigo está tudo tranquilo? Voltamos aqui com o Grid Autosport e hoje vamos jogar com uma máquina insana, brother. Que é esse, é o que? Camargo isso aqui? Mustang? Sei lá que carro é esse. Esse aqui o bicho é... O bicho é bravo, hein? Eu preciso aprender a jogar com esse carro, mano. Olha, estou em terceiro. Felipe Santos está em primeiro. Não sei quem outro está na minha frente. Ah, agora eu estou pegando aqui a malícia. Não adianta acelerar nem frear que ele é um tarado. O analógico vai responder conforme você pisa no acelerador. Digamos assim que o gatilho é o acelerador, entendeu? Eu estou em terceiro lugar. Não sou um exemplo de piloto, mas... Acho que dá para o ralo, hein? Dá para o ralo, dá para o gasto. Agora melhoramos aqui, olha. Retão, retão, retão com uma curva aqui, olha. De boa. Agora temos outra curvinha aqui, olha. A curvinha que eu saí na primeira parte. Agora aqui a subidinha. Boa, boa. Vamos, fomos. Vamos aqui, vamos. Fomos. Vamos, fomos. Vamos, fomos. Eu me confundo até na hora de falar as coisas. Tem um cara aqui, mano, na minha cola, brother. Não vamos deixar ele passar, não. Eu pedi ao seu companheiro de equipe que se esforce para subir de posição. Vamos lá. Pedi para o companheiro de equipe subir de posição. Vocês escutaram, né? Nossa, eu estou jogando desse jeito e estou dois segundos atrás, mano. Imagina o cara que está em último. Ele tirou carta por telefone, né, brother? Só pode. Vamos que vamos. Acelerando aqui. Estou pegando manha. Estou pegando a manha. Estou pegando a manha. Estou pegando a manha. Vamos. Oh, não. O que é isso? O cara bateu no meu carro com tudo. Aí não pode, produção. Aí não pode. Vamos acelerar. Vamos deixar ele bater na gente, não. Não. Aí a gente roda. Cara, é bem difícil esse jogo, viu? Ele parece fácil por não ser um simulador, mas ele é meio chatinho de controlar os carros assim, viu? Estou em 14, velho. É 14, 13 agora. Agora, vamos lá. Vamos buscar esses dois segundos aí para a gente melhorar. Mano, vocês estão vendo que eu sou muito ruim em jogo de carro, né, velho? Aí vocês vão ver que eu vou melhorar, velho. Vou melhorar aí. É só vocês acompanharem nossa evolução. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os gráficos belíssimos, hein, gente? Espero que vocês estejam curtindo aí tanto quanto eu estou curtindo. É, meu amigo. Estou vendo, estou vendo que eu estou bem atrás do líder da volta. Eu caí meio segundo, ó. Isso é um absurdo. Me deram um carro bugado, ó. Está saindo fogo do motor, brother. Essa porcaria vai explodir, mano. Mas vamos que vamos. Estraguei um pouquinho o Camaro, mas eu acho que o dono não vai nem perceber. Olha o cara na minha cola aqui atrás, velho. Vamos, vamos. Cara, eu não estou conseguindo nem completar a volta do que é que eu... Olha isso. Não estou conseguindo nem completar, fazer uma curva direito. O que é que eu ganhe um segundo? Está achando que eu sou o que? O... Esqueci até o nome dos pilotos agora de Fórmula 1. Mas isso aí, vamos que vamos. Sem desanimar, sem desanimar, porque... Pro tempo que faz que a gente não joga jogo de carro, até que a gente está jogando bem. A gente está conseguindo se manter na pista. Vamos lá, moleque. Esse Camaro invocado aqui da Razer. Você já viu o Camaro da Razer, velho? Eu estou com o patrocínio da Razer, cara. Olha isso, que maneiro. Um segundo? Melhorei meu tempo. Nossa. Que bom, né? Melhor seria se eu tivesse o controle de tração ligado, né? Porque, pelo amor de Deus. Vamos lá, moleque. Aqui não precisa... Precisa dar uma diminuidinha ali, senão tu não consegue fazer. Bom, vamos concluir aqui a prova. Muito obrigado a todos vocês que participaram desta belíssima gameplay. Conto com vocês na próxima e até mais. Falou! Bom, vamos lá.